Rios de Veludo Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia Que é alegre como a luz Que é eterno sem fazer amar O meu rio é amiga branca e nua O sol é o cal e o sul São moças descobrindo o cal e o azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza O meu rio que não dorme, o meu rio que não se cansa O meu rio que balança Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Amiga branca e nua O sol é o cal e o sul São moças descobrindo o cal e o azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza O meu rio que não dorme, o meu rio que não se cansa O meu rio que não dorme, 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 o meu rio que Amém.